Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do armoreiro E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de pão São Paulo da Café Minas da Leite E a Vila Isabel da Samba Que a Vila tem Um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintém Que nos faz bem Quem é o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Sou Pelo amor de Deus Não tem agora Que as mulheres Vão logo embora Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão Não me aliquila Mas tenho que dizer Modéstia a parte Meus senhores Eu sou Da Vila Da Vila Nos devemos Da Vila Da Vila Obrigado.